Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a receita passo a passo do docinho de leite ninho colorido personalizado com todos os truques e dicas para você conseguir fazer a coloração, deixar ele redondinho e o segredo de milhões para deixar ele com esse aspecto lisinho parecendo uma massinha de modelar. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero te convidar já a se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações para você não perder os próximos vídeos. Então, bora para a receita? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te apresentar o meu mais novo lançamento, que é o meu livro digital com mais de 130 receitas de doces para festas. Ele é dividido em 4 módulos. O primeiro módulo é o Manual do Brigadeiro Perfeito, com mais de 50 receitas. O segundo são as Massas e Recheios de Sucesso, com mais de 40 receitas. O terceiro são as Receitas com Chocolate, com 20 opções diferentes. E o quarto módulo são os Doces de Festa, sem ir ao fogo, com mais de 20 receitas. Você vai aprender mais de 130 receitas fáceis e práticas, testadas e aprovadas para produzir da sua casa, com todo o passo a passo, muitas dicas, além da praticidade, pois você terá todas essas receitas na palma de sua mão. E o nosso livro é um infoproduto. Então, você vai ter acesso online a ele, no formato PDF, que receberá no seu e-mail. E adquirindo o nosso livro de receitas, você recebe de bônus, o e-book, tudo o que você precisa saber para começar a vender doces, com muitas dicas, e todo o passo a passo de como fazer a precificação correta. E a melhor parte é que ele está com super desconto de mais de 100 reais. E se você quiser aproveitar para adquirir, é só clicar no primeiro link que está aparecendo aqui embaixo na descrição. Então, agora, bora para o vídeo? Então, na panela, com o fogo ainda desligado, adicione uma caixa de leite condensado, junto com 30 gramas de leite em pó integral, e misture bem até ficar uma massa lisa e homogênea. E como eu diminuí a quantidade de creme de leite da minha receita, eu vou acrescentar uma colher de sopa rasa de manteiga ou margarina. Aqui no canal, eu já tenho um vídeo onde eu explico direitinho sobre a porcentagem ideal de gordura que a sua massa precisa ter. Então, se você ficou com alguma dúvida, depois assista ao vídeo 15 sabores diferentes com apenas uma receita, que eu vou deixar fixado aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, vamos para a nossa primeira dica de milhões. Para neutralizar o tom amarelado do leite condensado, você vai adicionar à massa o corante em gel branco. E não tem uma quantidade exata, seria aproximadamente uma colher de sopa. Mas essa quantidade vai variar muito dependendo da marca do leite condensado que você utilizar. Então, você vai colocar, misturar tudo muito bem e levar ao fogo médio para baixo, misturando sempre até chegar no ponto. E lembrando, para quem ainda não adquiriu o meu e-book com mais de 130 receitas de doces para a festa, todas bem explicadinhas, detalhado, passo a passo, eu vou deixar fixado o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E aproveita que ele está com valor promocional. E para saber se a sua massa chegou no ponto correto, você vai observar se ela está desgrudando do fundo da panela, se ela está uma massa firme e consistente. Quando você passa a espátula, ela abre esse caminho, né? O caminho Moisés e não se junta. E quando você ergue a espátula, a massa cai em blocos. E o ponto do brigadeiro, ele precisa estar em uma consistência mais firme para não amolecer quando colocar o corante. E agora, com a massa já pronta, vamos colocar sobre o filme de PVC, fazer os bloquinhos e deixar ela descansar por, no mínimo, 6 horas antes de enrolar. E aqui, a minha massa já tinha descansado, eu fiz ela de um dia para o outro. E se a sua massa ficou no ponto correto, ela não vai grudar no plástico quando você tirar. E olhem a perfeição dessa massa, gente. Não gruda na luvas, está no ponto ideal para a gente trabalhar. E agora, você vai untar a balança com um pouco de desmoldante e a sua luvas também. E vai porcionar a massa na quantidade de cores que você vai precisar. Aqui, no meu caso, eu dividi em quatro partes. E mais uma vez, olhem o ponto perfeito dessa massa, gente. Não gruda na luvas, vocês podem ver que ela está bem firme. Então, no momento de colocar o corante, não vai amolecer. E também vai garantir que o seu brigadeiro fique redondinho. E para atingir a massa, você tem duas opções. Ou utilizar o corante em gel ou o corante em pó. O corante em pó precisa ser o lipossolúvel ou o pó aveludado. Eu estou utilizando o lipossolúvel e é só ir adicionando aos poucos, porque ele é bem pigmentado e ir misturando com as mãos até alcançar o tom desejado. E para a última cor, eu vou utilizar o corante em gel para mostrar para vocês que é possível. Porém, você precisa ter muito cuidado. Ele não pode ser usado em grande quantidade, porque senão ele pode acabar amolecendo a sua massa. Então, o mais indicado para o corante em gel, seria usar o corante antes do preparo com a massa ainda na panela. Para não correr esse risco. Então, para utilizar o corante em gel, eu só indico se for em pequenas quantidades, tá? Então, você coloca algumas gotinhas e vai misturando até chegar ao tom desejado. E aqui eu fiz a mistura dos dois corantes, coloquei o corante em gel lilás e coloquei um pouquinho de corante em pó magenta para ficar um tom de lilás um pouco mais puxado para o rosinha, tá? Então, você consegue fazer essa mistura também dos dois corantes e esse é o resultado. Olha que linda ficou as cores das nossas massas. E agora, vamos porcioná-las. Os meus docinhos, eles têm o peso final de 15 gramas cada. E para os docinhos marmorizados, eu divido o peso total pelas cores. Então, como aqui eu utilizei quatro cores, fiz as bolinhas menores, entre 3 e 4 gramas cada uma. Para fazer o docinho com efeito marmorizado, você vai fazer cobrinhas com todas as cores. Depois, vai juntá-las e vai torcendo. Aí, é só bolear e reservar. E aqui na minha panelinha da Blue Star, eu tenho o leite em pó da marca Italac, integral instantâneo. Que de todos que eu testei, ele foi o mais fininho e que deu o melhor acabamento. E a próxima dica de milhões é peneirar muito bem esses docinhos. Você precisa tirar o máximo de excesso possível de leite em pó. Então, pode peneirar bastante. Aqui eu fiquei um, quase dois minutos peneirando, tá? Então, precisa ter paciência, porque isso vai fazer total diferença no resultado final do seu docinho. E agora, a dica mais esperada para você compartilhar. Conseguir deixar o seu brigadeiro lisinho, com aspecto de massinha de modelar. Você vai untar a sua mão com desmoldante ou manteiga sem sal. E vai fazer a última boleada. Isso vai garantir que todo o excesso do leite em pó saia, gente. E olha só a diferença. Esse brigadeiro foi o que eu bolei agora. E esse foi o que eu só passei na peneira. Só passando na peneira, ele já vai tirar quase todo o leite em pó, né? Mas se você realmente quer garantir que o seu brigadeiro fique com esse aspecto mais lisinho, parecendo a massinha de modelar, é muito importante você fazer esse último passo. E olha só, gente. Para essa dica, eu já mereço o seu like, né? Então, já deixa o seu like aqui para mim, se você está gostando desse vídeo. E você vai repetir esse mesmo processo com o restante dos docinhos. Para finalizar os docinhos, eu vou utilizar o ejetor Max de letras e de números da Blue Star. E olha só como é simples. Você vai encaixar o marcador que você quiser utilizar e vai travar, virando para a esquerda ou para a direita. Aí, é só você encaixar na base da estrutura e rosquear e ele já está pronto para ser utilizado. E agora é só arrumar os nossos docinhos na caixa. Eu optei por utilizar essa forma pétala transparente, porque para os docinhos coloridos personalizados, eu acho que fica mais bonita a apresentação. E como eu sei que vocês vão me perguntar, onde eu comprei tanto a forma pétala quanto a caixa, essa caixa para 50 docinhos, elas são da Jango Embalagens. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site para vocês, na descrição do vídeo. E utilizem o meu cupom de desconto GABIFESTEIRA, tá? Tudo maiúsculo, tudo junto, para vocês ganharem 7% de desconto na compra vista ou 3% de desconto parcelado em até 5x sem juros. E aqui, eu também utilizei o Ejetor Max de Corações da Blue Star da mesma forma. E olha só, gente, que perfeição esse resultado. E para finalizar os outros docinhos, eu utilizei o kit de carimbos Corações também da Blue, junto com o pó dourado para decoração. E o segredo para carimbar é pressionar levemente o carimbo e fazer movimentos circulares para não afundar e achatar o seu docinho. Não precisa fazer força, é jeito. E aí, você vai fazer esse mesmo processo até finalizar todos os seus docinhos. E olha só esse resultado, gente, dos nossos doces personalizados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a receita, rendimento, prazo de validade vai estar tudo aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com todas as notificações. E seguir o nosso Instagram também, que é o Underline Gabi Festeira. Um beijo no coração de vocês e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!